Olá, este é Eduardo Coraça do site Saúde Frugal. Bom, hoje estaremos fazendo a segunda parte do vídeo, a dieta paleolítica. É natural, seres humanos? Bom, a gente tem alguns prós e contra a dieta paleolítica. Contra seria que consumo de produtos animais, a gente sabe que leva a proteína em excesso, a gente sabe que é gordura em excesso, ela é, na verdade, antiética, já que a gente sabe que seres humanos vivem facilmente em dietas veganas, utilizar os animais para os nossos propósitos, animais que têm vida, consciência própria, foram feitos para viver sua vida, terem seus próprios propósitos, eles são seres sencientes, que são capazes de sentir, de pensar, de agir, de chorar. É literalmente antiético, anti-humano, desumano, utilizar eles para o nosso propósito, ou seja, para comer eles, matar eles, escravizar eles, como eles são escravizados no factory farming hoje em dia, nas fazendas, indústrias. É estuprar eles, como estupram vacas e diversos outros animais. Fazer todo esse processo de industrialização da carne e dos ovos, que literalmente levam a um sofrimento desnecessário e acaba prejudicando a nossa saúde também ao mesmo tempo. Além disso, a dieta paleolítica não é gostosa sem sal e temperos. Mas, eu quero dizer, é parte da dieta paleolítica que leva carne e ovos, já que a gente não realmente tem capacidade de sentir o gosto da carne e do ovo, como um animal carnívoro tem. Então, eles para nós são insossos, a gente tem que temperar. Então, ela já não é tão gostosa quanto uma dieta frugívoro, uma dieta feita de frutos e vegetais, que tem aquele açúcar, aquele salgado e vegetal, que literalmente faz sua boca se deliciar. Tem uma questão de, obviamente, olhar para aquela carne, olhar para aquele animal ensanguentado e ter uma grande repulsa. A gente também tem a questão da contaminação alimentar, porque carne e ovos, a gente todo mundo fala sobre ser cozido, para diminuir a questão de parasita, diminuir diversas questões de toxinfecção, a infecção alimentar. Então, você tem uma maior probabilidade de ser infectado comendo esses alimentos em sua forma crua. E ainda também a gente sabe que tem uma outra questão. As carnes e ovos, hoje em dia, vêm com diversas substâncias que naturalmente não viriam, porque consumir carne e ovos nos nossos ancestrais paleolíticos era completamente diferente, já que os animais não eram injetados com hormônios de crescimento sintéticos, antibióticos, entre diversas outras condições desumanas e não saudáveis em que eles vivem, que acabam passando, ou uma alta bioacumulação de agrotóxicos nas suas células de gordura, que acabam passando para o consumidor. Ou seja, vêm nos leites, nos ovos, na carne, alta quantidade de agrotóxicos, antibióticos, remédios, hormônios sintéticos, que você acaba consumindo quando consome esses produtos animais. Tirando outro fator, que é um outro contra, produtos animais não têm fitronutrientes, ou seja, nutrientes das plantas, são ricos em gordura saturada, ricos em colesterol, como a gente estava falando antes. 1. Proteína em excesso é correlacionada com menor longevidade, com câncer, já que altas quantidades de metioninos, aminoácidos sulfúricos, são literalmente o combustível para o câncer. A gente tem a questão de ser uma dieta hiperlipídica, já que carnes e ovos não só são compostos de proteína, mas muitas quantidades de gordura, e isso acaba entupindo artérias, prejudicando a circulação sanguínea, prejudicando o funcionamento cerebral, uma artéria entupida para o cérebro, você acaba sofrendo de um acidente vascular cerebral, um AVC, um infarto, uma artéria entupida para o coração, você acaba sofrendo de um ataque cardíaco, entre diversos outros fatores que uma dieta hiperlipídica e epilipídica levam, além de que nossas células rodam em glicose, produtos animais, leite, carne e ovos, são deficientes, ou seja, não contém carboidrato simples, assim sendo, você está privando o seu organismo de um nutriente essencial, em demasia, quando você baseia suas calorias em carne e ovos, é contra o consumo de leite e derivados, que na verdade a gente sabe cientificamente, o leite e derivados são piores até mesmo do que a carne e os ovos, e além disso, é também contra os grãos e as leguminosas, que na verdade é um ponto benéfico, se a gente for para uma dieta frugívora, se for para uma dieta vegana, se você não quiser dar um passo muito grande, até seria, de certa forma, melhor utilizar grãos e leguminosas integrais, do que utilizar produtos animais, mas ainda assim, o ideal seria, na verdade, cortar grãos e leguminosas, que não são um alimento natural da nossa espécie, então a dieta paleolítica tem alguns prós sim, recomendar uma dieta crua, cortar industrializados, aumentar o consumo de frutos e vegetais, aumentar o consumo de nozes, tem pontos benéficos sim, entretanto, eu acho que tem mais pontos maléficos do que benéficos, e o ideal é uma dieta vegana, acima de tudo, uma dieta vegana, e mais além, uma dieta crua, feita de frutos e vegetais frescos, esse seria realmente o ideal, mas ainda assim, eu acho que uma dieta paleolítica, fica atrás de uma dieta vegana, e provavelmente sim, fica melhor, seria melhor até do que uma dieta onívora, entretanto, é uma dieta extremamente antiética, por consumir desnecessariamente alimentos de origem animal, já que seres humanos não tem nenhuma necessidade, não tem nenhum nutriente essencial, que você ache em uma dieta paleolítica, que você não ache em uma dieta frugiva. Bom, esse foi Eduardo Coraça, do site Saúde Frugal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhem ele no Facebook, deem um like, se cadastrem na mala direta do nosso site e do blog, se inscrevam no nosso canal do YouTube, e fiquem ligados para mais Saúde Frugal, com muitas informações sobre o mundo naturalista da saúde e nutrição. Até a próxima! Música 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 Música